Então, abram comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Quero ler com os irmãos uma parábola de Jesus. Capítulo 16, a partir do verso de número 19. 16, a partir do verso 19. Vai até o verso 31. É uma parábola que Jesus contou. Jesus contava parábolas. As parábolas são pequenas histórias que ele criava para ilustrar alguma verdade que ele queria comunicar aos seus ouvintes. Então, parábolas eram histórias que o Senhor criava para, através dessas histórias, mostrar algumas coisas especiais que ele queria mostrar. Às vezes eram verdades profundas, explicadas de maneira simples. Para que o povo pudesse entender. Então, era a simplicidade de Jesus aliada à sua profundidade. Então, profundidade e simplicidade. E Jesus não brigam uma com a outra. Pode ser simples e pode ser profundo. Pode ser profundo e ser simples. Porque Jesus tinha essa capacidade de falar de coisas tão profundas de maneira muito simples. Para que todos pudessem entender. Ele disse que até uma criança pode entender o evangelho. Portanto, é simples, mas transforma poderosamente as vidas. Então, é profundo. Então, é significativo. E essa parábola traz isso aí. Eu vou ler com os irmãos, tá bom? E à medida que eu for lendo, eu vou, assim, esclarecendo um ponto ou outro. E nós vamos explicando. E no final a gente faz uma aplicação ou ao longo da leitura mesmo. Que importa que a pregação seja uma leitura da palavra. Uma compreensão da palavra. E depois seja uma aplicação da palavra. A fim de que nós possamos sair daqui mais completos da palavra de Deus. Conhecendo mais. Entendendo melhor. E podendo praticar de maneira mais efetiva. Tá bem? Então, vamos lá? Ora, havia um certo homem rico. Que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, nós estamos falando de um indivíduo com a boa posição financeira. Um bom, né? Uma boa vida aí. No contexto em que ele vivia. Mas Jesus vai construindo a parábola. O que ele vai dizer em seguida? Quer ver? Havia também, naquele mesmo cenário. Certo homem chamado Lázaro. Ele estava coberto de chagas. E ele jazia à porta daquele que vivia esplendorosamente. Mas viviam no mesmo cenário. Um com uma riqueza muito grande. E o outro com uma dificuldade muito grande. Olha Jesus contando a parábola, então. Este que estava ali na porta dele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas chagas. Então, era uma situação triste, né? Ele, provavelmente com fome, queria comer as migalhas. E os cães lambiam as suas feridas. Uma situação triste. Então, era um mundo comum aos dois. Um vivia uma certa realidade. O outro vivia outra certa realidade. Estavam os dois ali naquele cenário. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado por quem? Pelos anjos. Para onde? Para o seio do Abraão. Então, morreu aquele mendigo. Todos nós vamos morrer um dia. Vocês acreditam nisso ou não? Estão com medo de assumir que vocês vão morrer. Um dia, todos nós atravessaremos o rio. Não é não? Pode ser que o senhor volte e faça um arrebatamento antes. E você não experimente a morte como todo indivíduo experimenta. Mas o fato é que o nosso cenário pode ser composto de gente rica, de gente pobre, de gente alta, de gente baixa, de gente preta, de gente branca, de gente gorda, de gente magra. Todos nós. Um dia ou outro vamos morrer. Esse é o cenário. Jesus está dizendo, não importa a maneira que você está vivendo na terra. Importa que você um dia vai morrer. A sua vida é finita. Enquanto nesse tempo cronológico. Sua vida é finita. Vai chegar um momento que você vai morrer como chegou o momento. Só que um morreu. E na parábola de Jesus, os anjos pegaram esse e levaram para o seio de Abraão. E o outro? O que aconteceu com ele? Quer ver? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O outro parece que tinha uma coisa diferente. Ele não foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele sabia que ele foi sepultado. Então, essa é a parábola de Jesus. Jesus está dizendo, olha, morreram. Um foi para um lugar. E o outro foi para outro. Aí Jesus acrescenta um detalhe sobre o lugar desse que foi sepultado. Quer ver o que aconteceu? É assim. No inferno. Então, para onde que ele foi? No inferno. Estando em tormento. Então, o inferno é lugar de quê? Tormento. Atormentado ali. O outro está levado pelos anjos para o seio de Abraão. Era filho de Abraão. Foi para o seio de Abraão. Esse aqui, por qualquer razão, foi por um caminho diferente. Então, nós já aprendemos que não é a nossa condição social que determina a nossa vitória ou a nossa felicidade do ponto de vista espiritual. São as escolhas que nós fazemos, os caminhos que nós escolhemos. Então, existe um caminho largo. Muita gente anda por ele. Mas ele conduz à morte. Existe um caminho estreito, pouca gente acerta com ele. Mas ele é o caminho da vida. Então, existem caminhos diferentes, destinos diferentes, atitudes diferentes, escolhas diferentes. A gente só não pode mudar o resultado das escolhas. Se a gente escolhe A, colhe o resultado de A. Se a gente escolhe B, colhe o resultado de B. Então, escolher é livre. Mas arcar com as consequências da escolha é uma... É o quê? Alguém disse isso aí? É uma consequência. Então, o Lázaro foi lá, levantou os olhos. Olha, ele estava lá no inferno. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha, eu não sei como Jesus entendeu essa parábola que ele contou. Agora, cabe a nós entender aqui, né? O fato é que entre o Lázaro e o homem havia um abismo, uma separação. Mas aquele homem percebeu que o Lázaro estava numa condição diferenciada. E por conta de saber da condição diferenciada, olha o que acontece na parábola de Jesus. Então, clamando aquele que estava no inferno, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele estava falando com o Pai Abraão lá, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda o Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Então, aquele homem, naquela condição, ele ainda parecia poder olhar para o Lázaro e pensar assim, ele está numa condição que ele pode vir me ajudar, me confortar, fazer alguma coisa especial por mim. Quando ele faz isso, quando ele fala dessa maneira, olha o que Jesus coloca na parábola. Veja lá o próximo. Diz assim, disse porém Abraão, ele não falou com o Pai Abraão? Manda o homem aí, o Lázaro, ver? Então, diz assim, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu estás atormentado. Esse é um problema. Por quê? Pela parábola aqui, a gente entende que um foi para o Abraão por causa da sua condição e o outro foi para o inferno por causa da sua condição de rico e o outro foi para o céu por causa da sua condição de pobre. Isso dominou a teologia por muito tempo, achar que o reino de Deus é dos pobres, que esses pobres automaticamente estão debaixo da graça salvadora do Senhor, enquanto o rico é anátema. Mas o ensino de Jesus no contexto geral da Escritura não é essa a interpretação. A interpretação é outra. São as escolhas que fazemos que vão determinar os resultados que nós obtemos. Então, você vai ver isso aí no final das contas. Quer ver? Veja a parábola de Jesus. Verso 26 assim. E, além de tudo, está posto o quê? Um grande abismo entre nós e... O que é que a parábola de Jesus queria dizer? Olha, a situação, ela se define pelas escolhas que nós fazemos e os resultados são consequências das escolhas que nós fazemos. E existe um abismo entre as escolhas. Existe um abismo entre as duas partes desse todo. Então, o Lázaro está de um lado e você está do outro lado. Existe um abismo. Aí Jesus completa, entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós não podem. Nem os que estão de lá podem passar para cá. Então, Jesus está dizendo, a situação na eternidade ou do outro lado da vida é definida. Não tem mudança lá. Embora, teologicamente, algumas pessoas acham que um pode ficar no purgatório, pode ficar aqui, pode ficar ali, pode ficar por lá. E depois vai tendo outras alternativas. Os do espiritismo também entendem que há uma segunda chance para vir restaurar a coisa. E assim vai evoluindo a compreensão teológica. Mas o que Jesus deixou claro é existe um mundo espiritual lá na frente e que está dividido por um abismo. Tem um lado do pai Abraão e tem o outro lado que é contrário, que não é do pai Abraão. Então, ele está falando que é claro isso. Está aqui, quem está aqui não pode passar para lá. Ou seja, não há intercâmbio entre o céu e o inferno. Não há intercâmbio. Significa que lá na eternidade das nossas vidas está definido o caminho que escolhemos aqui. Porque Deus não nos obriga a ir por um caminho. Nem nos obriga a ir por outro caminho. A palavra nos mostra os caminhos e diz que nós podemos fazer as nossas escolhas a partir da clareza da palavra de Deus. Quando fazemos esta escolha, nosso caminho terminará em uma determinada situação que terá as suas consequências. Se fizermos a escolha por outro caminho, terminar numa determinada situação, que será a nossa decisão, a nossa escolha. Então, Jesus não deixa dúvida de que há uma clareza entre os destinos que existem do outro lado dessa vida temporal. Mas veja o que ele continuou falando na parábola. Quer ver? Assim, então replicou aquele homem. Pai, Pai Abraão, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Isso é o homem que está na condição contrária ao Pai Abraão. Então, ele está dizendo, Pai Abraão, eu te imploro, já que o Lázaro não pode vir aqui me dar qualquer suporte, eu te imploro que o Senhor faça uma coisa, que o Senhor mande a minha casa paterna, lá onde eu vivi. Para fazer o quê? Olha só. Porque eu tenho cinco irmãos para que ele lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento onde eu me encontro. Então, ele estava com uma consciência muito clara, só que tarde demais. Naquele momento, a sua consciência era límpida. Ele sabia que o lugar que ele estava não era bom, ele sabia que tinha a possibilidade de não vir para este lugar, só que ele já estava lá. Agora, o coração dele é tão bom que ele queria assim, quem sabe se ele pode ir lá salvar os meus irmãos. Eu tenho cinco irmãos para que eles não venham para cá. Olha o que acontece na parábola. A parábola de Jesus não está fazendo juízo de valores, ele só está dizendo existe essa situação e existe essa. E mesmo que você, lá no sofrimento, quisesse salvar os que ficaram para trás, você não pode. Porque não há comunicação entre esses mundos. Eles estão definidos pelas nossas decisões e pelas nossas escolhas. Olha só, então, qual é a resposta que Jesus vai colocar na parábola? Respondeu Abraão. Lá eles têm Moisés e têm os profetas. O que eles devem fazer? Ouvir. Então, eles não vão ouvir o Lázaro. eles devem ouvir os profetas. E aí, ele falou assim, não, mas se alguém, vamos ver como que Jesus coloca, quer ver? Olha só, que interessante isso que é. Próximo. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentro dos mortos for ter com eles e contar para eles essa situação, eles vão se arrepender. Então, a questão é que o caso de estar onde ele estava é porque ele não teve o arrependimento. Se ele tivesse o arrependimento, isso aí seria uma forma dele ter transitado daqui para cá. Se ele entendesse os profetas, se ele entendesse a palavra e se por esse entendimento ele se arrependesse dos caminhos escolhidos, ele podia ser agora um dos que estavam ao lado do pai, do seio do pai de Abraão, do pai Abraão. Mas então, ele dizia assim, poderiam arrepender-se. Veja o verso seguinte, dizia assim, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés, se não ouvem os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém de entre os mortos. Agora, você acredita que isso na parábola de Jesus é verdadeiro? Sim ou não? Você acredita que alguém já ressuscitou e veio aqui para explicar tudo isso? Eu acredito que Jesus ressuscitou e veio aqui para falar conosco isso, para tirar a gente do caminho errado pelo arrependimento e colocar a gente no caminho certo. Jesus fez e Jesus nos alcançou e nos comissionou para fazer isso, para falar sobre o Cristo que ressurgiu, para contar a história dos dois discípulos no caminho de Emmaus, onde Jesus estava ao lado daqueles dois caminhantes e eles não reconheceram. E Jesus foi com eles até a casa deles e lá partindo o pão e orando com eles, os olhos deles abriram e eles perceberam. Então, eles que estavam tristes, agora voltam alegremente para Jerusalém e dizem Jesus Cristo ressurgiu, ele está vivo, ele partiu o pão conosco, ele é vencedor sobre a morte. Então, olha o que que a parábola está dizendo. Vai até o número de quem? 31, né? Foi 31, já liu ali, entendeu? Não. Abraão, porém, ele respondeu, se não houve a Moisés, se não houve os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que um morto se ressuscite para falar com eles. Quando a pessoa tem um coração duro, diz a Bíblia, aquele que muitas vezes é repreendido e endurece o seu coração, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Então, significa que nós temos hoje, agora a aplicação dessa parábola, nós temos hoje uma situação, nós vivemos neste mundo onde nós podemos estar do lado rico, do lado pobre, do lado alto, do lado... Estamos nesse mundo que contém a humanidade, humanidade. Então, esse mundo nos foi dado para vivermos nele e cumprirmos nele o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus foi desvirtuado pela sedução da serpente, enganou o homem e o homem aceitou aquilo e passou a viver sob essa condição. Mas a Bíblia diz que neste tempo Deus amou esse mundo, amou e enviou o seu filho para que viesse aqui estabelecer conosco um relacionamento. A Bíblia diz que no princípio era o verbo. Verbo significa na palavra grega, no idioma grego, logos, que é a ideia, entendimento, conhecimento, raciocínio, mentalidade. Então, logos estava com Deus, o logos era a mente de Deus, mas o logos se fez carne e habitou entre nós. Como é que o logos se fez carne? Jesus, unigênito de Deus, nasceu, foi chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. A Bíblia diz que as nossas vidas tocaram da palavra da vida, as nossas mãos tocaram. Significa que Jesus foi real entre nós. A Bíblia diz que ele veio cumprir o propósito de Deus, a Bíblia diz que ele morreu e ele ressuscitou e antes de estar com o Pai, ele diz não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele disse que o meu Espírito estará convosco. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma comunicação espiritual entre Deus e o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Não sou eu que me declaro filho de Deus. Não sou eu que pela minha inteligência me declaro filho de Deus. Deus é que me declara seu filho. Eu sou filho de Deus porque Deus assim fez. E por que que ele fez isso? Porque ele diz eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e você abrir a porta da sua vida eu entrarei na sua vida cearei com você e você ceará comigo. E eu levo para você toda a história da salvação porque o sangue do Cordeiro que vai ser derramado na cruz do Calvário ele é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Então estando eu na sua vida eu sou aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se eu tiro o pecado do mundo logo tiro o pecado da sua vida. Mas eu preciso tirar aquele pecado que você reconhece aquele pecado que você identifica aquele pecado que você sabe que está te distanciando do Pai Celestial. Então quando você reconhece o pecado e você confessa ao Senhor o seu pecado e diz que aceita o fato dele limpar este pecado da sua vida e lançar esse pecado no fundo do mar então a Bíblia diz que ele não deixa mais você com a condição de pecador agora sua condição é de alguém perdoado pela graça pelo sangue derramado na cruz do Calvário por isso que a Bíblia diz agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam mais segundo a sua carnalidade humana mas agora andam segundo o Espírito que vem habitar em nós e nos convencer de toda a verdade e a palavra de Deus é a verdade então o Senhor Deus ele trabalhou na sua vida porque você abriu a sua porta e porque você o convidou e porque você reconheceu ser um pecador que precisa da graça de Deus e precisa do perdão de Deus por isso por isso que Jesus Cristo de Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação então o que que Deus fez reconciliou consigo o mundo essa reconcilião reconciliação nos coloca no caminho que nos leva ao seio de Abraão os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nos protege e nos guarda e nos abençoa mas esta ausência de Deus na nossa vida essa ausência de arrependimento essa ausência de reconhecimento da obra de Jesus essa ausência de fidelidade essa ausência de submissão a sua autoridade e soberania essa ausência de entendê-lo como pastor das nossas almas entendê-lo como pai de cada um de nós pelo fato dele ter nos adotado na sua família nós somos filhos por adoção Deus filho unigênito de Deus é Jesus unigênito único singular nós somos adotados na família de Deus herdeiros de Deus juntamente com Cristo com Cristo somos herdeiros de Deus família de Deus feitos novas criaturas pela obra que o Espírito Santo realiza na nossa vida então ele nos faz crentes em Cristo Jesus e tudo isso é pela pela fé acreditamos porque essa parábola foi contada por Jesus e ele disse olha no mundo vocês podem fazer suas escolhas eu vou deixar os profetas com vocês vou deixar os pregadores com vocês vou deixar minha palavra com vocês vou deixar o meu espírito com vocês vou fazer tudo que depender de mim para que vocês tenham uma consciência do mundo em que vocês vivem das escolhas que vocês devem fazer das decisões que devem tomar para ajustar a sua vida ao tempo da eternidade para quando você morrer os anjos tomem a sua vida e a levem para o seio de Abraão esse é o meu projeto a respeito de vocês mas vocês podem escolher viver como se eu não existisse como se a minha palavra não existisse como se pecado não existisse como se tudo fosse muito comum e pode ser que você se surpreenda tarde demais que você deveria ter considerado a presença de Deus hoje e não deixar para considerá-la quando você estiver do outro lado da eternidade ali pode ser muito tarde hoje Cristo te quer libertar né então vocês entenderam isso? tá claro? então se tá claro eu digo pra você que o senhor Jesus estava falando de consolação e tormento tormento pode ser evitado receba Cristo no seu coração seja um crente em Jesus ande com o senhor nos caminhos do senhor experimente as bênçãos do senhor isso trará a paz de Deus para o seu coração paz que excede todo entendimento ela guardará o seu coração ela guardará o seu coração e assim você não terá tormento você terá alegria de ser aquele que vai ser recebido na porta da da mansão eterna vinde benditos do meu pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo quer receber um convite de boas-vindas convide então agora o senhor para entrar na sua casa porque você vai querer entrar na dele então antes de tudo convide o senhor para estar presente na sua experiência pessoal receba Jesus aceite Jesus faça disso uma escolha sensata inteligente oportuna não importa a sua condição aqui e agora importa que a sua condição lá depois da vida que nós vivemos aqui seja uma benção na presença do senhor acerte o passo agora porque o senhor tem muito a lhe oferecer e tem muito a lhe abençoar e assim você não vai se iludir com as riquezas desse mundo você vai experimentar a graça poderosa do senhor certo Célia sim ou não então pronto Fernando sim ou não e se você está desviado do evangelho se você está desanimado na fé se você está desiludido de alguma coisa hoje é o dia de você ver grandes coisas acontecer na sua vida aqui neste lugar faça isso acredite no senhor Jesus contou essa parábola não foi para deixar você com medo não foi para alertar você que você pode dar uma revisão na sua jornada e fazer a escolha certa mudar o rumo da sua vida a bíblia fala que a conversão é uma mudança de direção você ia numa caminhada entendeu Jesus volta com o coração cheio da graça do perdão do amor de Deus hoje você tem a escolha qual será no futuro o seu lar que seja estar ao lado do senhor para isso você precisa recebê-lo hoje em seu coração aceite o que Jesus fez por você na cruz do calvário entregue-se a ele ele diz filho meu dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos entregue o seu coração ao senhor confie nele e a bíblia diz que o mais ele fará hoje é um dia especial na sua vida se você ainda não é crente e hoje você quer fazer essa decisão eu vou estar lá naquela porta daqui a pouco você pode chegar lá e falar comigo pastor Paulo eu hoje recebi Jesus como meu salvador pessoal e eu vou estar ali para orar com você para dar a você uma palavra de boas-vindas à família de Deus você está na casa do pai você deve e precisa ser filho amado de Deus por aceitar Jesus como pastor da sua vida por aceitar o Deus poderoso como seu pai para que você possa ter consciência de que você está neste tempo ainda neste tempo que você tenha a oportunidade de fazer a sua escolha e assim Deus vai abençoar a sua vida Senhor nosso Deus e nosso pai colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor agradecendo porque o Senhor nos deu um nível de consciência para que nós pudéssemos receber o Senhor Jesus Cristo como nosso salvador pessoal te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados te agradecemos por sermos aceitos na tua família te agradecemos porque o Espírito Santo veio morar em nossas vidas te agradecemos pela tua palavra que nos ensina te agradecemos pela bênção da igreja existir como um corpo do Senhor que prega a tua palavra ensina a tua palavra para que todos possam preparar-se para a vida eterna ó Deus Senhor nós poderosos colocamos nossas vidas nas tuas mãos e pedimos que o Senhor coloque a bênção e a graça do Senhor sobre cada um de nós que o Senhor nos encha da tua presença e que nossas caminhadas no dia a dia da vida possam ser cuidadas pelo Senhor dirigidas pelo Senhor protegidas pelo Senhor inspiradas pelo Senhor e que nós possamos ser ovelhas do pastoreio do Senhor e o Senhor possa ser o pastor da vida de cada um de nós é a nossa oração pedindo que a graça de Jesus o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e todas as consolações do Espírito Santo desçam sobre nós e conosco permaneçam desde agora e para todos sempre amém amém